Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, anunciai a Sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os povos as Suas maravilhas. Glória e majestade estão entre a Sua face, força e formosura no Seu santuário. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, fazei oferendas e entrai nos Seus atos. Adorai ao Senhor a beleza da Sua santidade, cremei diante Dele todos os moradores da terra. Toda honra e glória seja dada ao único e verdadeiro Deus, que permanece de eternidade em eternidade. Amém. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ela nos leva ao reino de amor, onde os fiéis em pé virão entrar. Eu sou a vida, disse o Salvador. É essa vida que suplantou mal, vida perfeita, vida de amor, vida sublime e excelente. Ninguém virá ao Pai senão por mim. De ser Jesus, alto ou na salvação, outros caminhos têm o mesmo fim. Mas só em Cristo, eterna redenção. No Salmo fala que até a Sandorinha fez ninho, junto do altar de Deus. Mas aqui o João de Barra fez também, em cima do ângulo do Vitor. Dá um zoom aqui pra ver melhor. Vamos lá. O João de Barra fez a casinha dele, o lugar mais seguro que se pode imaginar. No alto da CCB. Igreja do Portão, Curitiba. O João de Barra fez a casinha dele, o lugar mais seguro que se pode imaginar. Tchau.